Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar as melhores oportunidades de apostas desse sabadão, dia 6 de dezembro. Com jogos de campeonato turco, tem Copa do Rei, tem também Copa da Inglaterra, campeonato inglês segunda divisão e muito mais. Vou estar deixando uma dica de aposta personalizada em cada jogo para vocês. E aquele vim com super ódio no final do vídeo que está valendo a pena demais, meu pequeno gafanhoto. Então, sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora para os palpites. Mas antes das nossas dicas e apostas aí, eu quero pedir por gentileza para que você curta, comente e compartilhe demais o nosso vídeo para estar fortalecendo aí o meu trabalho. Não vai te custar um mísero centavo, mas vai ajudar no nosso desenvolvimento aqui. Isso pode ter certeza, beleza? Já se inscreve no nosso canal que é palpites de futebol todos os dias e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá, família! A gente começa às 10 da manhã no campeonato turco. O jogo aqui entre o Istambul Basak Sergit e o Adana Demiaspor. Duas possibilidades de entrada que eu deixo para vocês aqui nesse jogo, tropa. Vamos trabalhar uma dupla chance a favor do time da casa. Basak Sergit e o empate pagando aqui uma odd de 1,5 ou jogo para mais de um gol e meio na partida, pagando nesse momento uma odd aí de 1,20, tá? Lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, ficou? A dica de aposta personalizada que eu vou deixar para esse jogo é a seguinte. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo, jogo para mais de um gol e meio, Basak Sergit ou empate. E a gente fecha uma oddzinha 2 aqui nessa aposta personalizada. Meio dia pela Liga 2 aí, equivalente à quarta divisão do futebol em inglês. Temos o Mansfield Town contra o Creve Alexandra. E eu vou estar deixando 3 dicas de apostas para vocês nesse jogo aqui, rapaziada. A gente vai trabalhar uma vitória do time da casa, Mansfield, para vencer uma oddzinha de 1. Para os que não gostam de arriscar tanto, preferem uma oddzinha mais baixa, porém mais segura. Trabalha Mansfield aí para ganhar um dos tempos desse momento, uma odd de 1,22. Eu ainda deixo uma terceira possibilidade no mercado de escanteios. Aquela linha para mais de um escanteio, na verdade mais de zero escanteios nos primeiros 10 minutos de jogo, né? Uma probabilidade bem alta aqui de 80%. Uma odd pré-live aí de 1,50. A aposta personalizada para esse jogo, a gente vai somar aqui esses escanteios nos primeiros minutos, né? Mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos. E a vitória do Mansfield, rapaziada. Duplinha personalizada, pagando uma odd de 2,16. Sabarão de Fire Cup por aqui. Meio dia temos o jogo entre o Norse contra o Bristol City, tropa. E eu vou estar deixando três dicas de apostas para vocês aqui nesse jogo, tá? Gosto muito da vitória aqui, né? Da possibilidade de vitória do Norse City. Jogue em casa pagando uma odd de 1,57. Vocês já estão ligados para quem não gosta de arriscar, trabalhar aí o Norse City para vencer um dos tempos. Uma odd de 1,30 aí para ganhar no primeiro ou no segundo tempo, independente do resultado final. E para esse jogo também, deixo uma dica aí no mercado de gols. Mais de um gol e meio na partida com uma odd de 1,20 para a gente também é sucesso, meus parceiros. A aposta personalizada ficou assim, família. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de um gol e meio na partida. Mais de sete escanteios no jogo. E o Norse City para vencer aqui, ó. Um dos tempos, tá? Aposta personalizada pagando uma odd de 2,20. Continuando aqui na Fire Cup, meio dia também tem o Blackburn Roves contra o Crumbert's Knight. Ou algo mais ou menos assim. Em inglês, é péssimo, tropa. Mas vamos aqui ao que nos interessa, que são as nossas dicas de apostas para esse jogo. E eu tenho três para vocês aí. Vocês podem estar trabalhando a vitória do Blackburn. Blackburn, tá pagando 1,44 aqui para o time da casa vencer. Tá bom? Uma odd muito boa. Para quem não quer arriscar tanto, vai aí na aposta segura. Blackburn, para ganhar um dos tempos também. Uma odd bem legal de 1,25. Vale muito a pena. E uma terceira possibilidade que a gente pode trabalhar nesse jogo, também no mercado de escanteios ali, por minutos, né? Mais de zero escanteio ali antes dos 10 minutos. Com uma probabilidade de 75% de acontecer. Sendo que o Blackburn, que é o tio da casa, nos últimos jogos aqui na Fire Cup, todos eles saíram escanteio antes dos 10. Para a gente, é muito boa. Odd Pre-Live de 1,53. A aposta personalizada, a gente vai somar esses escanteios antes dos 10 minutos. Vamos somar mais de um gol e meio na partida. E Blackburn, para ganhar um dos tempos, tá? Uma típula personalizada, pagando uma odd 2,10. Meio-dia também tem Copa do Rei. E temos aqui o Lugo contra o Atlético de Madrid, família. Duas dicas para vocês nesse jogo, sem enrolar demais, sem menga-lenga. Vamos trabalhar a vitória do Atlético de Madrid. Cotação de 1,25 nesse momento. Com mais de um gol e meio na partida. Com uma odd de 1,20. Uma odd bem legal também. Para um jogo que promete muitos gols. A aposta personalizada, a gente vai trabalhar assim. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de um gol e meio na partida. Mais de seis escanteios. E Atlético de Madrid, para vencer a partida. Bilhete personalizado, pagando odd 2,05. Temos mais um jogo da Fire Cup. E aqui, às 2,30. Tem o Middlesbrough. Acho que é assim que se pronuncia contra o Aston Villa. Duas dicas de apostas para vocês nesse jogo aqui, rapaziada. Gosto muito da vitória do Aston Villa. Mesmo fora de casa, está valendo a pena demais pegar essa odd de 1,53. Para o Aston Villa estar avançando. Fazer aqui na Fire Cup, tá bom? E vamos trabalhar também aqui com o Aston Villa para ganhar um dos tempos, tá? Independente do resultado final. Venceu no primeiro ou no segundo tempo. Bate aí a nossa bet. E a odd está pagando 1,30. Para o Aston Villa vencer um dos tempos aí nesse jogo, tá certo? Aposta personalizada, rapaziada. A gente vai somar aqui, ó. Mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos. Está com uma média legal também aí a probabilidade. E Aston Villa para vencer o jogo. Duplinha personalizada, pagando odd 2,43. Temos Copa de France também aqui. 4,45 da tarde. E se recebe, eu não sei nem para onde vai a pronúncia desse time. Vou ler como está aqui, como se fosse em português. Que é o Auxerre. Ou algo mais ou menos assim, tropa. Duas dicas de apostas para vocês sem enrolar demais. Vamos trabalhar a vitória do Nice em um dos tempos. Não é a vitória no jogo todo. É em um dos tempos. A odd muito boa. Uma odd de 1,40 aí nesse momento. Ou mais de um gol e meio na partida. Uma segunda boa probabilidade. Pagando odd 1,33. A aposta personalizada, a gente vai fazer o seguinte. Vamos somar aqui, ó. Mais de seis escanteios na partida. Mais de um gol e meio no jogo. E o Nice para ganhar um dos tempos. Fechando uma oddzinha de 2,10 aqui. Mais uma aposta personalizada. A gente finaliza no campeonato português aqui. Às 5,30 com o Braga recebendo vitória de Guimarães, rapaziada. Duas dicas de apostas para vocês. As duas a favor do Braga. Vamos trabalhar essa vitória do time da casa. Pagando 60. Ou o Braga para ganhar um dos tempos. Para vencer no primeiro ou segundo tempo. Com uma oddzinha de 1,33. Tá bom? E a gente vai para a aposta personalizada. Que ficou assim, família. Vamos trabalhar escanteios aí antes dos 10 minutos. Gosto demais desse mercado. Principalmente para o campeonato português. Vamos somar aqui mais três escanteios no primeiro tempo. E o Braga para ganhar um dos tempos. Uma odd muito boa nessa aposta personalizada. Pagando aqui 2,37. Tropa, antes da gente ir para o nosso bingo do dia. Deixa eu falar de um bagulho sério, rapaziada. Sei que 90% das pessoas que vivem no mundo das apostas esportivas. Sofrem com a questão do controle emocional. Você pode ser aquela pessoa que tem uma análise foda. Mas o controle é zero. Como é o meu caso na maioria das vezes. Mas já estou estudando muito para melhorar isso. E no meio desses estudos. Eu resolvi desenvolver aqui um material. Que me ajudou. E vai ajudar você também. É o controle emocional nas apostas esportivas. Gerenciando aqui as suas emoções para o sucesso. Criei esse ebook aqui com várias dicas, técnicas. Vários ensinamentos aí. Para trabalhar a mente para as apostas esportivas. Para você aprender a controlar as suas emoções. E pode até ser um pouco além das apostas. Pode ser aí que você aprenda a dominar as emoções na sua vida. Em várias outras oportunidades. Aqui a gente tem 13 capítulos. São 13 módulos aí. Onde você vai aprender tudo sobre controle emocional. Tem o papel do controle emocional nas apostas esportivas. Reconhecendo as suas emoções. Estratégias para o controle. A importância de uma gestão de banco. Isso é primordial nas apostas. Enfim. É bem completo aqui o nosso ebook. Já está disponível à venda aí. Na Hotmart. Coloquei lá pela Hotmart. Tem link aqui na descrição. Está custando apenas R$20. Para quem quiser adquirir aqui o ebook. Controle emocional nas apostas esportivas. Se você tem problema de controle emocional. Vale a pena você estar dando uma olhada nesse ebook aqui. Beleza meu parceiro. Vamos agora para o nosso bingo desse sabadão rapaziada. Ó de R$10,68 para a gente aí. Chama que é green. E eu separei os jogos aqui ó. Para a gente trabalhar as personalizadas. O jogo do Bazak Serri contra o Adana. As mesmas seleções aí que a gente já viu no vídeo. Mais de 3 canteios no primeiro tempo. Mais de um gol e meio na partida. E Bazak Serri ou empate. Vamos somar com o Mansfield. Mais de 0 canteio nos primeiros 10 minutos. Mansfield para vencer. São as seleções personalizadas. E o Braga aqui contra o Vitória de Guimarães. Mais de 0 canteio nos primeiros 10 minutos. Mais de 3 canteios no primeiro tempo. Braga para ganhar um tempo. Então com ódio muito boa aí para esse sabadão. E chama que vem família. Chama que vem. E é isso. Eu desejo a todos uma boa sorte. Que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Para quem quer fazer parte do nosso grupo gratuito de palpites no Telegram. Se inscreve no canal. Se inscreve no QR Code aqui abaixo. Ou vai na descrição do vídeo. Que tem o link aí para vocês. Curte esse vídeo se você gostou. Compartilha com meus parceiros. Se inscreve no nosso canal se você não for inscrito ainda. Porque aqui é palpite se futebol todos os dias. No mais. Muito obrigado de coração. Pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima aí. Valeu. Meus parceiros. Quero só ressaltar mais uma vez. Que o nosso curso sobre a Corner ProBet. Está com uma super promoção de fim de ano. Tá? Adquirindo aí o curso hoje. Utilizando o cupom GRUIS30. Você tem 30% de desconto aí. Para estar adquirindo o curso aí. E você vai aprender tudo sobre a Corner ProBet. Que é essa ferramenta que eu utilizo para análise e montagem de botes. Aqui você tem uma infinidade de ferramentas. Para estar fazendo análise pré-live. Análise ao vivo. Para você estar fazendo aí. O que você deseja dentro das apostas esportivas. Tá? Aqui você tem aqui ó. Várias informações. De escanteios. De gols. De cartões. Sobre várias ligas aí. Praticamente todos os campeonatos do mundo. E no curso eu também ensino. Além de te mostrar todas as ferramentas aí. Para você estar utilizando a Corner ProBet. De um jeito bem mais avançado. Eu vou ensinar tudo sobre montagem de botes. Tá? Vou te ensinar a montar. Configurar. E validar. As melhores oportunidades de robôs aqui. Né? Que a gente tem. Na Corner ProBet. Claro. Cada bot. Você pode montar do seu jeito. De acordo com a sua metodologia. E com seus critérios. Tá? Porém. E vou deixar no curso também. Todos os meus robôs validados. Tá? Vou deixar o meu robô de Gol HT. O meu robô de espanteio HT. Descanteio FT. Meus botes pré-live aqui. Para a gente pegar escanteio antes dos 10 minutos. Todos esses bots validados que eu tenho. Que funciona. Vou deixar no curso. Para você estar configurando igual a mim. Entrando que a Corner ProBet é uma ferramenta paga. Tá? Para você utilizar. Você paga cerca de 10 euros por mês. Porém. Se você acessar a descrição desse vídeo. E ir lá no link de Corner Pro grátis. Você tem dois dias de acesso. Utilizando o nosso ponto de afiliado. Na verdade. O código de afiliado aí. Se você utilizar. Tem dois dias de acesso gratuito. Dentro da Corner Pro. Tá? Então. Para você que quer fazer aí. Uma alavancagem nas suas apostas. Para você que quer estar aprendendo aí. Mais sobre Corner ProBet. Se você já teve no passado aí. Período de teste. Mas não sabe muito bem como utilizar. Esse curso é para você. Ou para você que busca. Está melhorando aí. Suas assertividades. Para você que não tem tempo. De estar analisando os jogos. E é só os robôzinhos aí. Para alertar. No Telegram para vocês. Aqui no curso. Tem tudo. E mais um pouco. Beleza? Utiliza aí o cupom. Greens30. Para ter 30% de desconto. Na compra do nosso curso.